E aí pessoal, tudo bem com vocês? RR na área com mais uma super dica, é hora de dica porque a prova se aproxima e a gente tem que estar super antenado e hoje uma dica direito processual do trabalho. Se você gostou dessa dica, no final me promete aquele like, comentário aqui, quero saber como está a sua preparação para o exame da ordem, para os concursos, enfim, para a prova que você for enfrentar. Então se inscreva no canal, ativa as notificações que tem muita coisa boa, tem muito vídeo novo, enfim, vou falar mais nada, é uma sugestão minha. E me segue no Instagram também, lá no arroba prof.renset, tem muito conteúdo exclusivaço para você, beleza? Bom, nossa dica de processo de trabalho hoje envolve o tema de honorários advocatícios, falar um pouquinho então de dinheiro. Então quando a gente fala em honorários advocatícios, o que a gente tem que lembrar? Que antes da reforma trabalhista, o TST tinha o entendimento de que honorários advocatícios, que aqui é sinônimo para a gente, de honorários sucumbenciais, eles não eram devidos na JT em razão da mera sucumbência, não eram? Não eram. Por outro lado, o TST autorizava a condenação em honorários advocatícios pela mera sucumbência na ação recisória, bem como nas lides que não derivassem, perdão, da relação de emprego, na relação de trabalho, na verdade. Além disso, também seriam devidos honorários advocatícios quando o ente sindical figurasse como substituto processual. Acontece que a reforma trabalhista trouxe o artigo 791-A da nossa CLT e passou a trazer como regra a condenação em honorários advocatícios em razão da mera sucumbência. Vamos passar por isso? Vamos lá então. Artigo 791-A da CLT diz assim. Ao advogado, ainda que atue em causa própria, serão devidos honorários de sucumbência fixados entre o mínimo de 5% e o máximo de 15%. Notem, observem que não foi seguido o percentual do Código de Processo Civil, que é o mínimo de 10% e o máximo de 20%. Então, cuidado para não cair em pegadinha na hora da prova. Aqui no processo de trabalho, lamentavelmente, mas enfim, está aí, honorários sucumenciais, honorários advocatícios fixados entre o mínimo de 5% e o máximo de 15%. Sobre o valor que resultar da liquidação de sentença, do proveito econômico obtido ou não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Tudo vai depender aqui da hipótese específica, concreta. E o parágrafo primeiro fala que honorários são devidos também nas ações contra a fazenda pública e nas ações em que estiver assistido ou substituído por sindicato de sua categoria. Então, agora é uma regra pensar, é uma regra se falar em honorários sucumenciais ou advocatícios. Não contratuais, é o sucumenciais devido em razão da mera sucumbência. O parágrafo quinto da fala que são devidos, esses honorários, na reconvenção. O que é reconvenção? Reconvenção é uma hipótese resposta do réu, é um contra-ataque. As respostas do réu, do reclamado, são contestação, as exceções e a reconvenção. Exceções podem ser de impedimento, suspeição ou a exceção da incompetência territorial prevista no artigo 800 da nossa CLT. Então, checklist, Renzete. Honorários advocatícios são devidos no processo de trabalho em quais situações? Pela mera sucumbência, advogado atuando com causa própria, ações contra a fazenda pública, ações em que estiver sendo assistido, que a parte estiver assistida por ou substituída pelo sindicato e também na hipótese da reconvenção. Agora, como o juiz vai conseguir fixar esses honorários? Esse norte, seguindo o próprio Código de Processo Civil, aqui sem sombra de dúvida, traz a própria reforma trabalhista no parágrafo 2º do artigo 791-A. Ao fixar os honorários, o juízo observará o que? O grau de zelo do profissional, o lugar da prestação de serviços, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Então, é um critério totalmente subjetivo para ele analisar e fixar honorários. E o parágrafo 3º fala o seguinte, na hipótese de procedência parcial, o que é procedência parcial? É a sentença PP, sentença parcialmente procedente. O juízo arbitrará honorários de sucumbência recíproca. Vedada, é claro, a compensação entre honorários. Por quê? Porque honorários são devidos para o advogado, para a parte, não tem compensação nenhuma. Se eu tenho uma sentença parcialmente procedente, todo mundo foi sucumbente em alguma coisa. Então, nesse caso, será fixado honorários sucumbenciais de forma recíproca aqui. Você consegue me dar um exemplo? A gente vai ficar mais claro para mim. Vamos usar um exemplo. Vamos imaginar que foi ajuizada uma reclamação trabalhista postulando horas extras no valor de R$ 5.000,00. Para ficar fácil, R$ 5.000,00. E também teve dano moral no valor de R$ 5.000,00. Então, horas extras e dano moral em R$ 5.000,00. Vem uma sentença parcialmente procedente, uma sentença PP, como eu chamo. Na sentença parcialmente procedente, só foi procedente em relação às horas extras. Só em relação às horas extras é que a reclamação foi procedente. Só em relação às horas extras. Então, nesse caso, teve o pagamento em honorários advocatícios, honorários sucumbenciais, correspondente a 10% sobre o pleito das horas extras. Então, nesse caso, preste atenção, o vencedor, vou colocar assim, nesse caso, o vencedor no pedido de horas extras e o vencido nos danos morais vão pagar. Então, preste atenção. Então, nesse caso, o João, o João aqui, ele foi o vencedor em horas extras, mas o João foi vencido em danos morais que foi improcedente. Não foi? Foi. Então, nesse caso, ele vai pagar honorários advocatícios ao advogado da reclamada. No importe de quanto? 10% de R$ 500,00 dá R$ 5.000,00, R$ 5.000,00, que dá R$ 500,00, está lá. Porque ele foi procedente em relação às horas extras, mas improcedente no dano moral. Do mesmo modo aqui, agora, a reclamada, ela é vencida nos danos morais, vencida, mas, ela é, perdão, vencedora. Vamos só melhorar isso daqui. Ela é, opa, vou colocar bem claro para vocês isso. A reclamada, ela é vencedora nos danos morais, que foram improcedentes, não é isso? Mas foi vencida, sucumbente, no pedido de horas extras. Esse ela vai ter que pagar. Então, nesse caso, vai ter que pagar honorários advocatícios, honorários sucumbenciais, para o advogado lá do João, do empregado, no meu exemplo. Em quanto? R$ 500,00, também R$ 500,00. Pode fazer uma compensação aqui, entre honorários? Não, lógico que não. Honorários são para os advogados, e advogados diferentes aqui, então não há o que se falar em compensação. Tudo bem? Pergunta clássica. Renzete, o beneficiário da justa gratuita paga honorários advocatícios? Depende, depende. Olha lá o parágrafo 4º. Vem sido, especificamente aqui, o beneficiário da JG, desde que não tenha obtido, em juízo, ainda que em outro processo, créditos, capazes de suportar a despesa, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão na condição suspensiva. Condição suspensiva de exigibilidade, e somente poderão ser executadas, nos dois anos subsequentes ao trânsito em julgado, da decisão que as certificou. As certificou. O credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos, que justificou a condição da gratuidade, extinguindo-se, cuidado, passa desse prazo, tais obrigações do beneficiário. Então, preste atenção aqui. O beneficiário da JG paga honorários sucumbenciais? Paga, 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 desde que ele obteve, nesse processo ou em outro processo, créditos capazes de suportar essa despesa. Muito bem. Não teve crédito nesse processo, não teve crédito em outro processo, ele é um beneficiário da JG. O que acontece? Esse crédito, esses honorários, vão ficar numa condição suspensiva, pelo período de dois anos, uma condição suspensiva. Se nesse período de dois anos for afastado a hipótese da justa gratuita, o benefício da JG, sei lá, ganhou uma grana, ganhou na Mega Sena, Então, acabou essa situação aí de justa gratuita, vai ter que pagar o crédito. Ultrapassar os dois anos e continuar a mesma situação, aí eu tenho a extinção do crédito. Tá bom? Então, tem que analisar caso a caso. Atentem-se também que a Lei 13.725 de 2018, ela estabelece que os honorários devidos nas ações coletivas propostas por sindicato em substituição processual, eles serão de titularidade específica, ela tá, de advogado. De advogado. Então, aqui são os denominados honorários assistenciais. Então, Lei 13.725 de 2018 passou a estabelecer que honorários devidos nas ações coletivas propostas por sindicato em substituição processual vão ser esses honorários de titularidade do advogado, são os chamados honorários assistenciais. Além destes, pode também existir cumulativamente um contrato firmado entre o advogado e o sindicato, sem nenhum problema, estabelecendo lá os chamados honorários contratuais. Fica ligado quanto a isso. Ei, Zete, esse tema aí é muito grande, mas tem mais coisas, não tem? Se tem, sobre honorários, atos, termos, procedimentos sumaríssimos, recursos, execução, ou seja, um curso completasso, você precisa, direito processual do trabalho atualizado, é comigo. É começando do zero, direito e também agora o processo do trabalho. O curso está atualizadíssimo, você é meu convidado de honra. Pega o celular, crava essa câmera aí, nesse QR Code e já entra direto no meu curso. Não consegui Renzete pelo celular, o que eu faço? Me chama via direct no meu Instagram ou comenta aqui também, não tem nenhum problema que eu te mando o link. No arroba prof. Renzete, que você vai receber o link e vai entrar direto nesse curso e vai fazer parte do meu time de vencedores. Gostou do vídeo? Gostou da dica? Então dá um like aqui, se inscreve no canal, comenta. Vamos caminhar juntos, semanalmente, muita novidade aqui no meu canal do YouTube. E você é o meu convidado de honra. Conta comigo para o que você precisar. Bons estudos e nunca se esqueça que trabalho não dá trabalho. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho